O Atlético venceu a América de Teófilo Otoni ontem por 2 a 1 fora de casa e está 100% na competição. No primeiro tempo, o time da casa abriu o placar. Aos 6 minutos da segunda etapa, André de cabeça empatou. E no cruzamento de Marcos Rocha, Mancini fez o gol da vitória. Final Atlético 2, América de Teófilo Otoni 1.